O Mundo Vem onde o coração me levar E sem receio farei o que puder Pelo meu Sporting E todo o mundo sabe que Pelo teu amor eu sou doente Então farei o meu melhor Para te ver sempre na frente E eu farei o que puder Pelo meu Sporting